Olá, meus amores e meus náticos! Hoje eu venho trazer uma receita fitness, porque eu estou de dieta, mas isso eu conto em outro vídeo para vocês. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer tapioca em menos de 5 minutos. Então, vamos lá! Aqui eu tenho 2 ovos, tá? Para 2 colheres de tapioca, tá bom? Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou colocar uma pitadinha de sal nesses ovos. Algumas receitas que eu vi não levam sal, mas eu não sei comer nada sem sal, tá? E vamos lá! Eu vou misturar primeiro os ovos, dar uma batidinha de risco básico. Misturar gema, ovo, sal. E agora eu vou jogar minhas 2 colheres de tapioca. É bem rápido, gente! Vamos lá! Então, eu vou misturar aqui. Pronto, amorinhas! Misturinha aqui, feitinha para vocês, tá? E ela fica assim. Se vocês não quiserem colocar sal, não bota, tá bom? Mas eu tomando, tirei o pão totalmente da minha vida. Agora eu vou levar para lá. Tirei o pão totalmente da minha vida. E agora de manhã, eu como 2 crepioca dessa, tá? Então, vamos para o fogo. Já liguei o fogo, tá? Eu agora vou esperar aqui esquentar. E eu untei a frigideira com azeite, tá bom? Até o óleo de cozinha eu estou evitando de estar usando na comida. Estou usando mais azeite. Então, vamos lá! Eu vou colocar... Eu boto 2 ovos porque aí dá para fazer 2. Então, eu vou colocar aqui, tá? Vou... Como se fosse fazer uma panqueca. Depois eu ensino a vocês a fazer beiju. Como é que eu faço beiju? Então, você vai fazendo assim, ó. Para poder ela ficar a massa toda. Uhum. Dá uma sacudida. Né? E espera aí que ela vai... Abaixa um fogo, tá, gente? Cadê? Aí eu esqueci a colher lá em cima. Eu gosto de fazer com a colher. Gava sozinha aí, ó. Não vejo a hora de consertar logo minha câmera. E... Compar o pé para estar gravando. Dá um pause que eu vou pegar a colher. Pronto. Voltei. E quando ela soltar, já estiver soltando aqui da lateral. Deixa eu abaixar o fogo. A lateral aqui já está quase solta. Está quase nenhuma. Vixe. Tive que dar um pause para poder soltar ela. Porque só com uma mão sol não dá, né? Então, vamos lá. Já está soltinha aqui. Eu vou virar, tá? E... Eu vou pegar o meu requeijão. Tá? Vou botar o meu requeijão aqui. E vocês fazem com o recheio que vocês quiserem. Eu estou optando comer com requeijão ou presunto, peito de peru ou queijo. Tá? Essa semana eu vou fazer... Vou ver se eu faço de frango. Você mistura aqui a banana. A banana vai andando. E agora... É a parte fácil. Vocês fecham... Fecham a bicinha. E como eu falei, eu estou de dieta. Tá? Começando minha dieta. Namorido já passou os exercícios. E eu vou tentar gravar alguma coisa com vocês. Tá? Para vocês verem como é que está sendo a minha rotina. Eu estou fazendo exercício de manhã, quando eu acordo. E de noite, quando ele chega. Bom. Primeira já está pronta. Agora vamos para a segunda. Minha segunda panqueca. Aqui, porque o ovo era grande, então dá para eu fazer três. Tá? Mas eu vou fazer duas. Geralmente, quando é para mim, eu uso dois ovos, porque eu como duas. Tá? Mas com um ovo, se você quiser fazer mais grossas, dá para fazer. Tá bom? Com um ovo só. Mas aí eu sempre faço duas. Mas... Eu gosto. Então, meus amores. Crepioca pronta, tá bom? Cafezinho com leite desnatado E esse aqui é o meu café da manhã Quando eu não como isso aqui, eu como o salário de fruta Mas o vídeo sobre a minha dieta, mais alimentação Vai ficar pra outro vídeo Tá bom? Então Minha crepioca pra vocês Com requeijão Tchau, amores!